Olá, maternão! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de linguagem oral e escrita. E nós vamos falar das vogais. Mas antes de falarmos sobre a nossa atividade, vamos celebrar as vogais juntos? Eu falo e vocês aí repetem. Tem que falar bem alto para que eu consiga ouvir daqui, tá bom? Então, vamos lá. A primeira vogal é a vogal... A Isso! Depois do A, vem a vogal... É Tá fraco! Depois do E, vem a vogal... I I Isso! Agora a vogal... Ó Ó Ó E a nossa última vogal é a vogal... U Então, vamos lá. A É I Ó U Olha a nossa atividade aqui. No meio dela tem várias letrinhas. Vocês estão vendo? A missão do Maternal 1 é Encontrar as vogais no meio destas letrinhas aqui. Quando encontrar, você faz um círculo nelas. Tá bom? A nossa atividade de hoje foi essa e amanhã tem mais. Um beijo e tchau, tchau!